Abertura Ah, bom dia terceiro ano! Hoje eu acordei feliz, cantando, dançando. Só pra dizer que a nossa aula de Geografia vai começar. Eu sou a Tia Efigênia e essa é a aula do terceiro ano. Gostaram aí? Ou estava fazendo uma chuvinha gostosa quando estava vindo lá aqui a aula, fazer a gravação da aula de vocês? Vocês já devem ter percebido que nem todos os dias são iguais. Tem dia que está fazendo sol quente, tem dia que está chovendo e tem dia que nem está fazendo sol e nem está chovendo. Hoje nós vamos estudar em Geografia por que isso acontece. Por que nem todos os dias são iguais? O assunto da aula de hoje está na página 37 de Geografia. Você já parou pra pensar o tempo em Fortaleza? Ah, tia, minha mãe falou que aqui em Fortaleza tem dois climas. O quente e o muito quente. Isso é mais ou menos verdade. Fortaleza é tropical e é mais quente o ano inteiro. Terceiro ano, sabe por que ocorrem essas variações de tempo? Através da atmosfera. Tia Efigênia, o que é a atmosfera? Se liga aí em algumas imagens pra você entender o que é a atmosfera. O planeta Terra tem uma camada, como se fosse uma capa de chuva. Essa camada, ela é chamada de atmosfera. Toda vez que essa camada muda, acontece a mudança do tempo. Tem dia que o tempo tá bom, tem dia que o tempo tá ruim. É quando a atmosfera tá mudando o tempo. Relembrando, a atmosfera é a camada que envolve o planeta. Essa camada é uma camada de ar. A mudança da atmosfera leva algum tempo. Essas mudanças podem levar semanas, meses. Por isso que a gente tem a época da chuva, a época do calor. Meses que tem bastante vento. Tudo isso é resultado da atmosfera, a mudança. Toda vez que a mudança da atmosfera se repete, e isso dura durante um longo tempo, nós dizemos que aquela região criou um clima específico. Por exemplo, aqui no nosso estado, Ceará, a mudança da atmosfera faz que o clima fique um ano inteiro forte, quente. Por isso que temos o sol durante o ano todo. Ceará é conhecido como terra da luz. Tia, no mundo inteiro, será que fica quente ao mesmo tempo? E aí, pessoal? Vamos pensar com a Tia Figenia. Tá quente aqui agora, nos Estados Unidos. Será que lá também? Não, pessoal. Vamos dar uma olhadinha agora no nosso planisfério. Pra olhar, visualizar, como é que tá o mundo inteiro. Deixa eu falar pra vocês. Esse mapa que mostra todos os países do mundo inteiro, se chama planisfério. Quando a gente consegue ver o mundo pelaquela bola giratória, dizemos que estamos vendo o mundo pelo globo terrestre. Pra você entender melhor o clima, a tia trouxe esse planisfério. Já que a gente vai ver todos os países do mundo ao mesmo tempo. Gente, aqui é uma foto do nosso globo. Todos os países aqui. Será que aqui, nosso país, Brasil, tá quente? E aqui do outro lado, Rússia, também está quente? Não, o Sol, ele não ilumina uma parte da Terra e, ao mesmo tempo, outra ao mesmo tempo, não. É preciso um tempo. E esse tempo, a gente chama de dia e noite. Quando isso acontece, o Sol fica lá paradinho. E o movimento da Terra, de dia e noite, faz com que o Sol ilumine algumas áreas por vez. Chamamos esse movimento, que a Terra gira em 24 horas, de rotação. Ao mesmo tempo, a Terra quer girar em torno do Sol. Só que esse movimento que a Terra faz ao redor do Sol é mais lento, dura no ano. Chamamos esse movimento de translação. Gente, vamos só relembrar agora como pode estar o tempo agora no mundo. O que vocês estão vendo pela janela? Sim, é o Sol. Quando tem Sol, dizemos que o dia está ensolarado. Ensolarado. O que vocês estão vendo agora? Tem nuvens. Quando temos muitas nuvens no céu, dizemos que está nublado. Nublado. O que vocês estão vendo pela janela? É chuva. Se tem nuvens, entrarem bolos de água, dizemos que está chovendo. Chuva. Vocês estão vendo alguma coisa? Nossa, são raios e trovões. Quando estudamos trocões e dá para ver os raios entre as nuvens, dizemos que é uma tempestade. Que tempestade. A Terra leva 365 dias e 6 horas para fazer o movimento de translação. Vamos lá, galerinha. O resumão de hoje. Nós aprendemos que a atmosfera é a camada que envolve o planeta Terra. E com o passar do tempo, consequência do clima, por isso, consequência do tempo, temos o tempo chuvoso, ensolarado. E assim vai. Agora é hora da agenda. Fica ligado. Vamos lá, terceiro ano. Agenda de hoje. Aula de Geografia. Página 37, 38. Fazer a leitura. A página 40 e 41 é o exercício. Até o lado A. Até a questão 5. O assunto de hoje. Tchau. Beijo da Tia Figenia. Até a próxima aula.